Olha que dia lindo que está fazendo aqui. Começando mais um vídeo aqui no canal Giovanna na Itália. Se você está chegando por aqui agora e não sabe, meu nome é Giovanna, eu moro na Itália, na cidade de Salerno, sul da Itália. Eu hoje estou indo a Benevento, que é a cidade que tem a igreja de São Bartolomeu, que é um dos apóstolos de Cristo, também chamado como Natanael. E o corpo dele está aqui, gente. Ou seja, na cidade onde nós iremos. Então, se eu conseguir entrar na igreja, caso esteja aberto, acredito que sim, hoje é sábado, dia 14 de maio. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. E vamos lá, começando mais um dia abençoado, que seja abençoado também na sua vida, independentemente da hora, do dia que você esteja aqui assistindo a este vídeo. Então, se você gostar aqui do canal, se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, que você vai ver muita coisa bacana de decoração, viagenzinhas que a gente faz, passeios. E eu compartilho também tudo, tudo, tudo o meu dia a dia lá no Instagram Giovanna na Itália, que o link está aqui na descrição. Então, partiu Benevento! Música Música Já estamos aqui. Aqui em Benevento, já passamos ali por uma das entradas da cidade. E é uma cidade bem grande, gente. E ela fica depois de Salerno. E é na mesma região nossa aqui da Campanha. Mas nós vamos na outra parte da cidade. Que eu acredito que nós vamos na parte histórica. E eu nunca estive aqui, por incrível que pareça, mesmo sendo pertinho. E a gente já passou várias vezes, quando a gente vai viajar. Benevento! Vamos conhecer Benevento! Casa de Santa Sofia. Música Olha só, que bonito que é. Arco de Traiano, gente. Olha só. Olha que coisa mais linda. Olha o jardim. E olha aquela casinha ali. A varandinha. Toda florida. Que coisa linda. Oi, gente. Hoje aqui é um sábado. Eu já falei pra vocês, né? E hoje é dia 14 de maio. Nós estamos na cidade de Benevento. E nós viemos aqui pra conhecer essa cidade. Vocês sabem que eu gosto, não é? De conhecer cada metro quadrado da Itália. E agradeço muito a Deus por isso. E a gente aproveita esse período de primavera. Porque quando chega verão faz bastante calor. Então, se você quer vir passear na Itália. Eu te aconselho vir até a primavera. Que no verão realmente é muito quente. Pra você fazer passeios turísticos. Eu também tenho um outro canal. Que é o Profissão Dona de Casa. Onde eu compartilho aqui. A minha rotina de dona de casa na Itália. Na terra da botinha. Então, gente. Essa cidade, eu queria muito vir aqui. Porque dos 12 apóstolos de Cristo. Os 6 estão aqui na Itália. Ou seja, os corpos deles, né? E nessa cidade de Benevento. Está o corpo de São Bartolomeu. Também chamado de Natanael. Então, a gente vai fazer um passeio por aqui. Depois eu quero ir à igreja de São Bartolomeu. Que fica aqui nessa cidade de Benevento. Ou seja, na nossa região da campanha. Temos os corpos de dois apóstolos de Cristo. Que é Mateus, que está em Salerno. Que eu ainda irei mostrar pra vocês. O do Homo de Salerno. Farei um vídeo específico pra isso. E hoje, aqui em Benevento. Nós iremos entrar na igreja de São Bartolomeu. Espero que a igreja esteja aberta. Espero de coração que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. E deixar aquele like, gente. Do carinho, do amor e da amizade. E deixa aqui o seu comentário. Se você gostou. O que você achou aqui deste vídeo. Um pouquinho mais aqui da praça. Onde tem este arco. Olha só. Olha só que coisa linda. Que é. E tem vários turistas. Ali tem uma guia fazendo a explicação sobre este monumento. E é isso, gente. Vamos continuando aqui a nossa caminhada. E nessas cidades, a gente não pode, obviamente, entrar com o carro. Então, a gente deixou o carro em um estacionamento. E hoje está uma manhã de sábado bem, bem prazerosa. Tem um cachorro latindo ali. Então, tem também um museu. Que quando eu passei de carro, eu vi. E olha só que gracinha, gente. Incas Café. O café fica ali. Mas a gente já passou em um café. Porém, eu não tomei. E enfim. Aqui tem um outro café. Foi o que eu senti falta, gente. Na cidadezinha de Melfi. Foi um cafezinho assim, olha. Prazeroso, pra gente ficar. E olha só a Befana. E aqui é a loja do Estrega. A gente já ganhou. Lá em casa eu tenho várias latinhas. Da Estrega, que é um licor típico campano. Desde 1860. E aqui é a loja. Própria do Estrega. Ai, que sol delicioso, maravilhoso. Que bênção. Aqui na frente eu não sei se é a comune da cidade. Vamos ver. Os pássaros cantando. Que delícia. E esse piso assim, olha. Eu sempre recomendo vocês a fazerem turismo de tênis. E tênis que não escorregue. E que seja confortável pra você usar bastante. E aqui tem saquinhos, olha. Pra quem tem cãozinho. E não deixar o cocô dele no meio da estrada. Então aqui tem saquinho biodegradável. Uma escola. Segundo o Valentino. Me disse. Não sei se é de verdade. Mas olha só. Que prédio bonito. Que arquitetura, né? Bem bonita. Só que coisa linda aqui. Aquele prédio, gente. Que arquitetura. Que foi todo reformado agora. Estão preparando aqui, olha. Pra um espetáculo. Ai, gente. Como se chama esse bonequinho das cordinhas? Nossa, esqueci. Um pouco aqui dessa praça. Pra vocês verem. Ali na frente tem uma barraca. Que eu vou mostrar pra vocês depois. Uma de geladeira. Tem barraca de óculos. Barraca de bijuteria. E aqui a barraquinha de doce siciliano. Nossa, que cidade prazerosa. E nós estamos já vendo ali a torre da igreja. Aqui é a via curso da cidade. Onde tem as lojas. Mais um café por aqui. E vamos que vamos. Deixando aquele like aqui neste vídeo. Compartilhando aí nas suas redes sociais. E se inscrevendo no canal Giovanna. Giovanna na Itália. Ah, bonjourno. Mate, pulei a foto e depois lhe faço provar um pouco de produto. Va bene, que cosa é? Cosmética natural, olha. De cana paeada. Ah, a barraquinha, olha. Dos pirulitos. Que delícia. Ah, o coração ali. Te volho bene. Bonjourno. Essas ruas estreitas aqui, olha. Da Itália. Que eu amo de paixão. Um pouquinho aqui da parte externa deste museu. Olha só, gente. Uma fresquinha boa aqui. Estamos aqui em um jardim, gente. Olha só. Água caindo, que delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou aqui para não sair da cidade sem recordação, além dos imãs, eu não sei se mostrei, compramos aqui o lucor mais famoso aqui da nossa região, que é esse estrega benevetano de Beneveta. Música Música